O helicóptero Águia da PM foi chamado com urgência. O pouso foi no hipermercado, ao lado. A vítima, em estado grave, recebeu os primeiros socorros ali e depois foi levada ao Hospital das Clínicas. A briga aconteceu neste bar, no bairro da Freguesia do Ó. Segundo testemunhas, a vítima e o acusado, que são colegas de balada, bebiam desde a madrugada, quando começou uma discussão. Agredido pela vítima, este homem resolveu ir até em casa e pegar uma arma. Ao voltar, disparou duas vezes contra o colega. O rapaz vinha, veio de lá, do bairro escutei os tiros e chegou aqui, ele caiu aqui, pediu ajuda, liguei para a polícia, a polícia chegou e chamou o resgate. Depois de atirar, o homem tentou fugir, mas acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima continua internada em estado grave.